Fala maioria! Clube do Remo dando seguimento ao seu cronograma de atividades, visando agora mais do que nunca a quarta de final. Copa Verde, terça-feira contra o Atlético Acreão, um adversário bastante conhecido em que o Remo na Série C do Brasileiro conquistou uma vitória recentemente. Mas a novidade foi a apresentação do novo comandante técnico, Eudes Pedro, auxiliar técnico de Cuca durante 14 anos e acima de tudo super campeão na comissão técnica de vários treinadores renomados pelo Brasil até de forma mundial, chega com a sua nova missão, assumindo o comando técnico do Clube do Remo, foi apresentado, conversou com jogadores e já começou a trabalhar, dando até oportunidade a atletas da base. Grande Eudes, prazerzão, seja bem-vindo, fala com a maioria sobre a tua chegada e acima de tudo a tua perspectiva agora no comando técnico nessa nova missão no Clube do Remo. Muito feliz, né, estar numa equipe grande do Brasil, ter uma perspectiva de trabalho com jogadores excepcional, o primeiro contato com eles foi muito bom, né, esse conhecimento, já dando continuidade a um trabalho que o Márcio fez. E a gente tenta isso, né, fazer com que o Remo volte a ter a cara da torcida, né, que ele seja um time aguerrido, que vemos que essa vitória é a todo custo, e é isso que eu tô colocando na cabeça dos jogadores a partir do primeiro dia de trabalho. E algumas atividades também que levam a isso, né, dentro de campo, ou seja, você começa a trabalhar o dia a dia e aí chega no jogo e você só faz praticar. É interessante também que durante a conversa que você teve no vertiário com os atletas, você perguntou qual era a necessidade de cada um, porque a bola não chegava, porque de repente o Neto Baiano não concluía, tinha medo de jogar, tinha que agredir, puxando, né, o íntimo de cada atleta, pra que você pudesse sentir e trabalhar em cima daquilo que você observou na teoria durante a prática. É, porque o grupo, o grupo de jogadores são bons, né, e você tem que traduzir essa bondade dentro de campo, mas pra você traduzir, você tem que ter uma equipe compacta, uma equipe que jogue tanto defensivamente como ofensivamente, né, o trabalho do Márcio foi um trabalho excelente, excepcional, mas eu ainda quero agregar muitas coisas em cima disso. E é essa forma de jogar que me incomoda. Acho que hoje eu vejo o Remo muito passivo nas partidas, né, que aceita bastante o jogo adversário e eu vou mudar essa mentalidade, né, eu sei que isso não era do Márcio, mas começou a surgir e que eu vou mudar. Eu quero um time mais aguerrido, buscando sempre a vitória e sempre buscando a bola. Aliás, a sua filosofia de trabalho vai muito em cima também do Cuca, e aproveitando a possibilidade de falar em Cuca, podemos falar que foi o homem que assinou, mantendo contato com a diretoria do Clube do Remo, e autorizou. Pode utilizar meu nome, que eu confio, o Eudes vai chegar e também tem meu apoio, como também o próprio Abelão. Conta pra gente essa história que o torcedor do Clube do Remo quer saber. O Cuca é um irmão, né, que eu conheci na vida, que tem um guardo de coração. A gente tá há 15 anos juntos, né, tava, e já viemos amadurecendo a ideia de ser treinador, ele mesmo, né, com essa ideia de me lançar. E aí chegou a oportunidade agora que o Cuca falou, né, que o Remo tinha essa condição de me trazer, foi o primeiro a ligar pro presidente, o Abel Braga também ligou pro presidente, e falou que na primeira oportunidade, que deixar o São Paulo lá em cima, vai estar aqui comigo, pra gente montar o elenco do próximo ano. Ou seja, é um cara fantástico, né, e durante esse tempo todo aprendi bastante com ele, e quero colocar em prática aqui no réu. É interessante falar também, Eudes, que você tem um conhecimento amplo de mercado, né, lá no eixo sul-sudeste, grandes equipes de futebol brasileiro e sul-americano, com o qual você trabalhou, conquistou títulos também, como um cigarro técnico. Abre essa porta, esse mercado, não só com os grandes treinadores, para que possam vir também profissionais, e qualificar esse teu trabalho, e o Clube do Remo também, com essa perspectiva pra 2020? Muito, muito. Esse tempo todo que a gente trabalhou nas grandes equipes da Série A, né, o meu contato com todos os presidentes é sensacional, comissão técnica, amigos de trabalho, e aí eu vou incomodar bastante todos eles, todos eles. Bate com bons jogadores, para vir para o Remo. Não é porque seja Flamengo e tal, mas são bons jogadores que têm que estar aqui. O seu estilo de trabalho é muito em cima também de atletas jovens, vindo da base, ou você gosta de dar uma mesclada? Olha, eu sempre digo que quem joga futebol não tem idade. O menino pode ter 16, 17 anos e ser bom jogador. E eu gosto de ter essa mescla, sabe, de jogadores experientes, como o Neto do Miami, alguns jovens que agora, todo trabalho aí, vai ter alguns jovens aqui para complementar, e começar a aprender também com o meu estilo que o Remo joga. Eu acredito que a gente deixa um legado, né, de trazer esses jovens para cá, e quem sabe seja um jogador de valia e a gente já coloque para jogar também. Este foi o Eudes Pedro conversando conosco aqui na Remo TV, novo técnico do Clube do Remo. Até a volta de Nossa Senhora. Grande abraço, sucesso e tamo junto. Obrigado e o trabalho vai ser forte e ado até o final. Falou, maioria. Não se esqueça, seja sócio torcedor do Clube do Remo através da Nação Azul, faça seu ST Razulino e fortaleça cada vez mais o seu clube de coração. Tamo junto, maioria.